Nothing more for you Eu te amo Eu preciso te dizer Quando eu te amo por favor E meus honros é você Eu te amo É paixão que não tem fim Eu te amo 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 Filho do Plário Mago, que era o proprietário daqui, ele e alguns sócios, você foi o convidado daquela noite para abrir a casa. Ah, é quando eu vim só como convidado, não vim cantar. Exatamente. Presença VIP. Presença VIP. Exatamente, é verdade, é verdade. Você contou nas histórias que você conta, antes de a gente fechar, que é meio rápido na entrevista com você, devido ao compromisso que você tem. Você, em um dos seus depoimentos, uma cantora que foi muito importante na sua vida, a Leão, acho o nome dela. Fátima Leão. Fátima Leão. E realmente ela, como compositora, teve uma importância na sua trajetória, além, logicamente, do Leão Leonardo? A Fátima Leão é minha comadre e nós fomos compositores juntos. Durante muitos anos, gravamos grandes músicas, não só com o Zezé de Camargo Luciano, como com o Chitãozinho e Chororó, como com o Mato Grosso Matias, com vários artistas da música sertaneja. É uma irmãzinha que eu tenho, uma pessoa que a gente cresceu juntos, ela está gravando agora vários CDs dela, da carreira dela. É uma grande cantora e uma grande compositora, é uma poetisa. E é sempre um privilégio estar ao lado dela, compondo e fazendo músicas para judiar desse povo no Brasil. Bacana, querido. Fico muito feliz de se entrevistar. Graciela, você podia dar uma palavrinha aqui ao lado do seu esposo? Pode, Zezé? Pode, claro. A esposa dele, não é toda vez que a gente tem essa oportunidade. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem, porque você também tem muitos fãs e a gente torce muito pelo relacionamento de vocês, um relacionamento verdadeiro. É verdadeiro. Fico muito feliz quando vem você acompanhar ele. Dois, mas eu e você colocou ela para cantar um trechinho da sua música. Isso. Você lembra que ela estava na frente do palco? Isso. Ah, eu te amo aqui o povo de Cuiabá, né? A gente gosta muito, tem muitos amigos aqui. E eu adoro vir aqui. Aliás, nós estamos construindo uma casa aqui. É, então, futura a gente vai ter enxapada e vai vir mais vezes, se Deus quiser. Sou cidadão cuiabano também? Cidadão Mato Grosso? Sou cidadão Mato Grosso. Então, vamos receber homenagem também lá na Assembleia do meu amigo Botelho. Eu vou falar para o presidente da Assembleia para fazer uma homenagem para você lá. Vamos embora. Obrigado. Eu quero ser obrigado por você ter dado a entrevista. Obrigado, Zé, por você permitir ela dar a entrevista para a gente. Aqui, na todo momento que a gente vê você. Tem beijo para todo mundo de Cuiabá. Tem um dos grandes agricultores do estado do Mato Grosso, que é o pessoal da Agro Negócio. Aliás, Agra Roça Negócios, né? Roça Agronegócio. Roça Agronegócio. Roça Agronegócio. E está lançando um produto novo, do qual eu participo, sou embaixador, ao lado deles. Então, eu estou cada dia com o pé mais fincado aqui no Mato Grosso. A gente vai começar, vai vir novidades aí com o nome Roça, ou Roça, aliás. Com o nome Roça em vários produtos. E a gente vai estar inserido nesses produtos. Vão ser uma grande surpresa para o estádio Mato Grosso. Vão ser uma grande surpresa para o que eu participo, do qual eu participo, do qual eu participo, do qual eu participo, do qual eu participo. Muito bacana. É isso que eu falo, né? Humildade é isso, né? O cara é um sucesso, é um monstro da música popular brasileira. E tem alguns artistas que estão começando agora, rapaz. Dois anos, três anos de sucesso. Já está com o pé lá nas alturas. Peço 50 pessoas para falar com ele. Eu não sei quanta assessoria. Não falou em São Paulo, não tem como atender. Cara, tem que aprender a ter humildade. Meu programa tem 21 anos. Eu já entrevistei todos, na roda gigante da vida. Teve gente que estava lá em cima, desceu e não conseguiu subir. E teve gente com humildade lá embaixo, começou e está até hoje com humildade. Graças a Deus. Por isso que você tem muitos fãs e a gente gosta de você. Eu, particularmente, sou seu fã e gosto muito de você pela sua humildade e simplicidade. Eu aprendi uma frase com o Rolim de Moura, que era o ex-proprietário da Latam, hoje, né? Que é a Latam. E a gente deixava o nosso hangar, hangarado, exatamente no hangar dele. E toda vez que ele sabia que a gente estava lá para embarcar, ele dizia para conversar comigo. Ele me falou uma frase uma vez, assim, o sucesso traz a arrogância e a arrogância traz o insucesso. Então, a vida é assim. O sucesso traz a... O sucesso traz a arrogância. E o insucesso? E a arrogância traz o insucesso. Pronto, isso aí é para você que está começando agora e acha que a vida inteira vai ser um sucesso. Não é não, meu amigo. Nos altos e baixos da vida, a humildade vale muito mais do que qualquer sucesso. E eu continuo aqui ao lado de... A grande graciana da vida do meu amigo Zezé de Camargo. E ele aqui que está feliz da vida com o seu trabalho em todo o Brasil. Zezé de Camargo rusticou. Vamos embora. Para você, estamos juntos. A grande graciana da vida do meu amigo Zezé de Camargo. E eu me amando, me cansando. Mas quando eu jogo o meu laço, o peito no meu abraço, essa garota que não quer amar. A grande graciana da vida do meu amigo Zezé de Camargo.